A minha glória é fazer com o amor de Deus A luta fala pra uma gente, tira, tira, tira E que te ligou a eu, canta, vai, vai E me indivíduo a ele Canta com fé Pra que tu cresça em Senhor Mais e mais E como será que eu fiz com o amor de Deus Senhora, Virgínia, canta mais alto Esconda o rosto, canta, canta, vai, vai Esconda o rosto, canta e veja o amor Atrás e em mim Dira que te ligou a eu, canta, canta, vai, canta E que te ligou a ele Pra que tu cresça, pra que tu cresça em Senhor Será que você pode levar a mão? Você pode levar a mão? Canta no céu, canta no céu, canta, vai, vai No céu, canta no céu A tua graça responde Só teus olhos me dê Debaixo de tuas asas É meu abismo Eu não preciso ser conhecido por ninguém A minha glória é fazer o que eu conheço A minha glória é fazer o que eu conheço A minha glória é fazer o que eu conheço E que te ligou a ele Pra que tu cresça em Senhor Mais e mais Seja feliz E como será que eu te coloque Mais e mais Eu não preciso ser conhecido por ninguém A tua graça responde Só teus olhos me dê Mas vai sentir tuas asas É meu abismo Eu vou cantar hoje, pelo amor de Deus, eu falei que ia cantar um, né, eu vou terminar, eu vou terminar, canta, canta, levanta suas mãos, levanta suas mãos, levanta suas mãos. Que ele cresça, que eu tive lugar, ele apareça, eu me chamo na vocês, por todos os teus, por todos os teus, levanta suas mãos, 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 Dê um lugar, aquele senhor, aquele senhor, ele levanta, 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 levanta. Que ele pensa, que eu diminua, que ele armeça, que eu me constranja com a sua glória. De todo o seu amor, infinita humildade, século e dor. Meu Deus, eu cantei outro, amaior, termino, pelo amor de Deus, escuta, 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 escuta. Como um trovão, um imperdoroso morreroso. Meu Deus, eu cantei outro, amaior, termino, amaior, termino, amaior, termino, amaior. Amaior 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 Vitorioso, Vitorioso Vitorioso Seu nome Vitorioso 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 Ele tem o seu, nós podemos, vocês me permitem dizer que ele é, eu vou o que ele é, entendeu? Vamos falar, vamos falar, nosso cheiro é melhor, nosso cheiro é melhor. Ele é o descendente de marido. Ele é o descendente de marido. Ele é o descendente de marido.